A presidenta Dilma Rousseff telefonou hoje para o presidente eleito do Paraguai, Horácio Cártes, e cumprimentou pela vitória nas eleições do último domingo. Dilma Rousseff reforçou a disposição do Brasil para recompor as relações do Paraguai com o Brasil e também do Paraguai com o Mercosul. Durante o telefonema, o presidente paraguaio manifestou interesse em conhecer melhor a experiência brasileira de combate à fome e à pobreza.